Sim, o ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro, Roberto Alvim, voltou à cena. Depois de um discurso um tanto quanto nazista, ele diz que parece que foi tudo uma ação satânica. Fala galera, o ex-secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, afirmou em mensagem que desconfia que uma ação, entre aspas, satânica, tinha sido responsável por sua demissão. Alvim foi demitido na última sexta-feira, 17, após uma onda de repúdio por causa de um discurso no qual ele fez uso de trechos plagiados de uma fala de um antigo ministro nazista, Josef Kobras. Em mensagem distribuída a partir de uma lista de contatos no WhatsApp no último domingo, Alvim assumiu a responsabilidade pelo discurso que foi gravado e distribuído por sua pasta na última semana. Ele afastou a teoria conspiratória que vem sendo propagada por militares de extrema-direita de que ele teria sido vítima de uma sabotagem de assessores da esquerda, da esquerda brasileira, o PT, o pessoal, essas coisas. A mensagem de Alvim foi compartilhada pela cineasta Josias Teófilo e dizia o seguinte Eu, Roberto Alvim, afirmo a quem interessar possa, eu escrevi o texto no meu discurso, no vídeo, a partir de várias fontes e ideias que me chegaram de muitos lugares. Meus assessores não têm nada a ver com a escritura. Mas eu não entendo essas pessoas que lidam com a política brasileira, não é para amadores. Como assim? A esquerda, o PT, o pessoal, foi lá e colocou essas ideias na cabeça de Roberto Alvim? Segundo esses mesmos contatos do WhatsApp, o ex-secretário diz que pode ter sido uma ação meio que satânica, que diabólica. Será? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, uau, bloco social.